Próximo vídeo, perguntas e respostas, então se você quiser perguntar algo, deixa aqui nos comentários. Bu, nós estamos indo para um lugar chamado Science Center, é assim que fala? É, a gente tem ido para um negócio de centro de ciências, ver experimentos, né? Lá se vão minhas moedinhas. A gente achou um negócio aqui que a gente ia fazer uma corrida de moedas agora. Um, dois, três e... Ih, corta o meu, o meu é o prato. O meu é o outro. Volta aqui! Ah mãe, esse daqui foi o peixe que a gente pegou lá. Ah, é sim. Olha que peixe doido. Olha que doido. Você arrumou um buraco para ficar? Olha que doido isso daqui, não sei se vocês já viram na internet, um cara que jogou... Eles jogaram... A gente está supondo que seja mercúrio quente dentro de um formigueiro. E daí, olha como que é por dentro, ó. O formigueiro está aqui em cima, certo? As formiguinhas, eles jogaram mercúrio aqui. E daí na hora que eles tiraram embaixo, esse era o caminho que estava por dentro do formigueiro, ó. Mesma coisa aqui, ó. A gente estava saindo desse piso, agora a gente descobriu aqui, ó. Um tem que falar desse lado e o outro daquele. Então, calma aí, fica aí, mãe. Por isso que você estava ouvindo alguém falar. Ó, fala alguma coisa, mãe. Nossa, que louco, funciona. Funciona. Ouve aí, ouve aí. Oi, mãe. Ó, mãe. Calma aí, fala de novo que eu vou gravar o áudio, ó. Fala alguma coisa aí, rapidinho. Oi, filho. Tudo bem? Como você está? Muito legal. Dá uma hora. Eu não sei se deu para gravar, mas é muito da hora. Ela falou alguma coisa lá e aparece aqui. Esse daqui vai fazer som de áudio, ó. Ei. Di. É. Nossa, olha que engenhoca doida, ó. Você fica mexido nesses botões aqui, assim, ó. E forma uma imagem lá, ó. Eu vou botar esse daqui um pouquinho para a esquerda. E olha o que vai acontecendo, ó. Olha que da hora, ó. Que doideira, mano. Agora a gente está no negócio aqui que acho que é um jogo de laser. Por aqui, ó, você vai mexer e ele mexe lá, ó. O espelho. O espelho. Até aí o laser tem que atingir um outro negócio. Olha que da hora, ó. Esse negócio aqui é... Eu não sei qual que é o nome, mas ele funciona sem corda. Aqui está falando que os cientistas usam esse método. Para ver se está enferrujado. Para ver se está enferrujado. Olha que da hora, ó. Você acha que você está enferrujado? Faz exercício. Vou fazer. Olha lá. Você tem que botar no metal, mãe. Aqui, ó. Você põe no metal e aparece lá, ó. Você mexe. Ai, nada a ver. Esses cientistas não sabem nem nada. Não, você tem celular hoje porque brotou do nada. Fala aí, galera do YouTube. Tudo bem com vocês? Estamos aqui, porque são vários de mim agora, né? Para mais um vídeo. Olha que da hora esse negócio aqui. Ele está mostrando como que o som age, ó. Aqui a máquina de som. E, ó. Aperta. Adoro esses daqui que tem tudo botãozinho. É, os que tem botãozinha. Já tomou logo um susto. O que será que é isso? Ah, acho que é, sei lá, eletromagnetividade. Chegou uma emola. Aperta aí. Nossa. Ó, mãe. Ah, eu tenho mó medo desses daqui. Esse daqui eu tenho trauma. Puta merda. Esse daqui você não toma choro. O que é que faz? Nossa. Ah, tem que jogar, ó. Ah, mãe. Olha as fórmulas que a gente aprende na escola. Estão sendo úteis para alguma coisa. É mesmo? Não. Porque eu não entendo. Só sei que tem que rodar aqui, ó. Aí roda aqui. E aqui começa a girar. Tem bola aí? Eu vi o menininho vindo pegar. Eu achei que tem. Tem que ver se tem bola. Ah, é que cai ali, ó. Tem que... Tem que pôr, acho que é aqui, ó. Ah, é. Aí agora bota pra cima. E acho que puxa, né? Nossa, olha que da hora, mãe. Tá, tá lá, tá lá, tá lá. Isso parece o globo da moto, Chine. É, mas é. Você sabe como que é? Sei, da moto. Mãe, vamos fazer uma corrida aqui de bolinha. Ó. Na hora que eu falar já, hein. Um, dois, três, e... Já. A minha chegou primeiro. Vamos por essa daqui que tá livre, ó. Mas daí a bolinha vai cair aí. Ah, daí ela cai aqui depois. Vai. É, essa quase foi. Essa daí deve dar mó medo, né? Já pensou se a gente estivesse em vida nessa época aí? Dos jumbassalos. Nossa, ia ser... Você vai virar a esquina e vai dar de cara com o outro. Dá de cara com o daquele ali, ó. É, nossa, esse daí é grande, hein? É, quem pensou? Será que é verdade? Ah, não, eles encontraram fósseis, né? É, eles existiram, realmente. Eles existiram. É, eu tava lá. Meu, que medo. Já pensou se tá passando na rua e... De repente se encontra com o deles. É, mas é que seria a outra época, tá? A gente não teria o conhecimento que a gente tem hoje, né? Olha que da hora aqui, ó. Pra escavar. Umas borrachinhas. É, é pra fingir, só. O moleque lá tá empenhado, ó, mãe. Tá empenhado. Ele vai achar o... Ele vai achar o que? Agora a gente achou vários escavadores. Vários escavadores meninos. Olha. Ah, minha, a gente vai lá, né? Vai entrar junto. Nossa. O que que faz esse negócio? Vai começar o vento... A gente tá no meio de um furacão aqui agora. Nossa, vi. Ô, mãe, acho que a gente vai morrer. Ai, filho. Me abraça, o último pedido. Não, mas... Ó, imagina você tá no meio de um furacão assim, ó. Nossa, é assim? Não, mas deve ser muito mais forte. Victor, se bate o vento desse, ele me leva embora. Ele me leva embora. Não é isso. Vai começar o tornado, ó. Ó, ó, ó. Já se anastrou. Quebrei o tornado, ó. Eita, faltou. Quebrei o tornado, ó. Vamos quebrar o tornado. Ó, que da hora, ó. Salve o patinho, filho. Não dá. Lógico que não dá, ele tá preso por um fio de nylon, ó. Ele não sai daqui. Então quer dizer que você não fez de bobo. Agora a gente vai criar nuvens, ó. Tem que apertar e segurar. Aí, ó. Galera, a gente tá matando a vontade de pôr a mão na nuvem. A gente tá concluindo um sonho de colocar a mão numa nuvem. Pensei que a nuvem era de algodão. Mas é. Aí, ó. A gente fez um... Quer dizer, a gente pegou um aviãozinho que tava aqui. E joga, mãe. Você tem que acertar ali, ó. No verde. Você só bota. Aqui, ó. É pra altura. Vai. Mãe, o seu foi um fracasso. Ah, você tem que botar ele aqui, ó. Ó, você bota ele aqui e daí ele vai. Nossa. Pega outro, pega outro. Ó, esse daqui parece que tá bem potente. Mãe, mas aí vai embaixo. Então, mas eu quero ali, ó. Foi por pouco, hein. Foi por pouco. Agora é hora de criar um helicóptero. Aqui, ó. Ah, não. Já criaram. A gente só vai ficar vendo, então. Ó, que louco. Ah, não. Vamos pôr, né. Aqui, ó. O meu não deu muito certo, não. Ah, eu botei aqui em cima. Ó. Acho que tem que pôr aqui debaixo. Sei lá. Tem que colocar o contrário. Até o menino que ele fez, tá funcionando e o que eu não fui. Faiou, meu. Não deu muito certo. E é assim que a gente encerra esse passeio magnífico. Né, mãe? O que você achou desse passeio? Eu adorei, Vitor. Muita coisa pegada. Não, foi... Tem muita... Aqui tem quatro andares de, tipo, coisa de centro. Várias coisas diferentes, assim. E é isso aí. Tchau. 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 Tchau, tchau.